Ih, meu irmão, o cachorrinho botou a correr, velho? O tamanho desse cachorro aí? Tá latindo tudo, ó. Tá, tô zoando, isso não é um cachorro, tá? Isso é um urso. E provavelmente do gênero elarctus. Claro, cabe o CF de algum mastossólogo aqui, e é só comentar embaixo. Mas vamos por partes pra tentar entender isso na natureza. Significa que parecer ser maior do que aquilo que realmente é, funciona bastante. Lembra da quinta série? Quando você tava lá e arrumou um problema sério, e tu estufou o peito e tal, não me segura não. Aí teu amigo te segura, tu lá brabão, e todo mundo comia de você, mas no fundo, no fundo, você tá assim. Me segura, cara, me segura, me segura, que se tu me soltar, eu vou apanhar pra caraca. É mais ou menos isso. Nesse caso aí, ele tá tentando se parecer maior do que o que ele realmente é. Eles sarpeus, ficaram eretos. No caso, esse urso, os ursos, de uma maneira geral, eles conseguem ficar numa posição plantigrado, ou seja, com a palma toda dos pés, e aí fica ereto. Existem também animais que são digitigrados. O urso, o tigre, por exemplo, é um animal digitigrado, ele caminha na pontinha dos dedos, mas os ursos são plantigrados, eles podem ficar aí numa posição de bipetalismo secundário. E isso faz ele parecer maior do que o que ele realmente é. Isso pode salvar a vida, cara, porque você pode fazer a mesma coisa, de repente, se tu tiver numa savana africana, ou algo parecido, vem uma hiena pra cima de você, não tem mais o que fazer. Se não tiver mais o que você fazer, se não tiver mais o que você fazer, reage, tá bom? Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre a regra dos três ursos, que eu achei bacana pra caraca, que é aquela regra, né? Se você vê o urso negro, você se impõe, o urso marrom, você dorme, e o urso polar, você simplesmente, boa noite. Mas tem algumas mudanças pra fazer nisso aí, tá bom? E pra isso, eu vou trazer aqui uma influenciadora que teve no Canadá e vai falar com a gente como é que se defende do urso. Eu acho muito mais legal ela falar, tá? Como se proteger dos ursos no Canadá? E não, eu não tô falando sobre a regra dos três ursos, mas eu posso falar sobre ela no final do vídeo. Existem dois grandes cuidados que qualquer pessoa que for viajar pra suas chaves canadenses precisa ter em relação a ursos. O primeiro cuidado é spray de urso. O recomendado é que pelo menos uma pessoa em cada grupo de pessoas que estiver fazendo trilha pelas montanhas, precisa ter pelo menos uma pessoa que tem bear spray. Ele é basicamente um spray de pimenta muito forte que atinge até 10 metros de distância e é pra usar basicamente quando algum urso estiver te atacando. Claro, se algum urso estiver te atacando. Fica tranquilo que esse spray não vai matar o urso, só vai deixar ele um pouco desorientado e vai te dar tempo pra fugir. A segunda preocupação são as placas no início das trilhas. Se alguém tiver visto algum urso nas montanhas que tu estiver e tiver avisado às autoridades locais, é obrigatório que tu faça as trilhas em no mínimo um grupo de quatro pessoas. Isso vai estar sinalizado nas placas no início das trilhas. E se estiver sinalizado e tu ignorar esse aviso, é possível que tu vai ter que pagar uma multa bem cara. Ah, e além disso, a regra dos três ursos é essa daqui. Se ele for marrom, te finge de morto. Se for preto, faz barulho e te impõe. Se ele for branco, boa noite. E se curte vídeos e dicas de viagem, me segue. Beijo. Esse perfil é Yuri Paiva 777. Vamos comentar aqui um pouquinho sobre a importância das regras, né? E se elas realmente funcionam ou não. Veja, primeira situação é você andar sempre com spray de pimenta. Então, nota, a gente está pegando um urso asiático e agora está falando uma regra para ursos da América do Norte. Olha, o urso preto, você tem incidentes de ataques a seres humanos, tá? Mas, tipo, dá para você se impor quanto ao urso. Muitas das vezes, se você simplesmente ficar parado e sair, é a melhor coisa que você faz. O urso pardo, se você vê ele de longe, tu sai de fininho, cara, não faz muito estardalhaço. Basicamente isso. Mas, e se o urso partir para cima de você? Aí, meu irmão, aí não tem jeito. Você vai morrer mesmo? De qualquer maneira, é melhor que você se imponha. Eu tinha falado até isso no outro vídeo e aí ficou parecendo que as regras dos três ursos estavam trocadas. Então, eu decidi aqui trazer o vídeo da Yuri Paiva que ficou muito melhor do que o meu falando sobre isso. Mas, eu quero lembrar que no final das contas, se você estiver na situação de extremo perigo, você não tem mais nada do que fazer, você pode se entregar. Você tem que reagir, parecer, se parecer maior, é a melhor coisa que você faz, tá? Eu já botei aqui vários vídeos de ataque de urso pardo, que ele veio para cima e a galera meio que se impôs fazendo muito barulho e ele saiu fora. Ali não tinha mais jeito, ele ia pegar a pessoa, não tem mais jeito. Agora, se você avista ele de longe, não tem que ficar gritando não, vai quietinho, vai sendo quietinho e tal e ele sai fora, beleza? Tá bom? E se o urso polar também vier te pegar, não é só deitar e boa noite, tem que reagir, mas a regra dos três ursos é engraçadinha, não é não? E outra coisa, você viu como funciona? Parecer ser maior do que aquilo que você realmente é, como aquele urso ali brigando contigo, ele botou o tigre para correr. É, vale lembrar que aquele tigre ali provavelmente ele não é um tigre adulto, parece ser um tigre juvenil e eu quero lembrar que existem subespécies de tigres que elas são assim do tipo menores do que aquele padrão que você conhece de tigre siberiano que chega a 300 quilos.